O objetivo da terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde teve como objetivo fazer uma prestação de contas do que tem sido feito na área da saúde para a população. Um dos assuntos abordados foi a questão das ambulâncias do SAMU que foram alugadas pela Rede Marugate. Com as mudanças do projeto Rede Marugate, a gente já pode observar melhora em algumas situações que eram problemas aqui na cidade de Campinas. Eu lembrei aqui a questão do SAMU, que nós tínhamos um problema muito grande aqui com relação às viaturas. Questão de manutenção, pneu, quebras e outros problemas que o Marugate optou por fazer uma locação desses veículos ao invés de manter o sistema que era anterior. Então, já subsistiu uma melhora. Durante a reunião, o vereador Rodrigo da Farmadique, que também é membro da comissão, anunciou a vinda do presidente da Rede Marugate, Marcos Pimenta, Câmara Municipal. Também fazem parte da Comissão Permanente de Política Social e Saúde os vereadores Jorge da Farmácia, Ailton da Farmácia e Pedro Tourinho. Nós tivemos na semana passada, eu até justifico aqui que a vossa excelência não pôde estar indo até o hospital do Marugate, quando nós fomos fazer o convite, ao doutor Pimenta, que estará no próximo mês aqui, em reunião conjunta da comissão de representação, e a comissão de saúde presidida por vossa excelência, que estará prestando esclarecimentos do que tem sido feito, os desafios que estão sendo encontrados e o que ele fará para restabelecer o atendimento da população. O presidente da Rede Marugate deverá ser questionado sobre a situação do hospital e sobre a superlotação do pronto-socorro do Ouro Verde, entre outros assuntos. É natural que ele venha aqui na Câmara e preste conta do que está acontecendo. É nada mais sensato do que o responsável por implementar um novo tipo de trabalho na cidade de Campinas, que ele diga como está a situação do hospital Ouro Verde e de toda a rede.